E aí galera, beleza? Aqui é o Foulografe LKM's e com vocês hoje aqui o desafio de montagem de elencos. É isso aí pessoal, nós fizemos aqui o Grandes Confrontos, hoje 21 de janeiro, o sábado, em plano meio-dia, acabamos o desafio e decidimos lançar tudo de uma vez, não vai ficar repetitivo, que nem ficou da outra vez. A gente teve que fazer um por vez porque estava muito difícil. Esse não deu tanto trabalho, então a gente já vai fazer e mandar aqui para vocês, beleza? Faltam dois dias aí, dá até para todo mundo fazer, né? Desafios aqui que dão pacotes de ouro, ouro prêmio, ouro jumbo, pacote de prata, pacote de jogadores. É essa a maneira que a gente arranjou pessoal para conseguir fazer pack opens, né? Porque terminando esse desafio a gente já faz o pack open aqui para vocês das cartinhas que a gente vai tirar. E foi nesses desafios que a gente já conseguiu tirar Sérgio Ramos, Jordi Alba e Riberry. Então vamos para cima, vamos tentar aí outra cartinha hoje muito boa. Se Deus quiser vai vir uma coisa muito boa para nós aí, beleza? Então vamos aqui ficando aqui em primeiro lugar. O vídeo hoje vai ficar um pouquinho mais extenso porque eu gosto de explicar, eu gosto de mostrar para vocês quem são os jogadores, beleza? Aqui no desafio de elenco dos jogos do final de semana, Egito e Gana, beleza pessoal? Então aqui eu tinha vários jogadores, não, não tinha nenhum, eu não tinha nenhum. Comprei todos, mas foi baratinho, não gastei tanto. Aqui jogadores do Egito mais Gana tinha que ter no mínimo um, jogadores da mesma liga no máximo três, jogadores raros no mínimo quatro. O entrosamento do time tinha que dar oitenta, rapaziada, no mínimo de jogadores da mesma liga no mínimo onze. Então vamos começar com o nosso goleiro. Não vou nem arriscar o nome dele, mas vou. Alto Nayan, Alto Nayan, paguei oitocentas moedas no gol. Doiscentos e cinquenta, né? Lateral direito, paguei trezentas moedas. Al Moussa. O nosso zagueiro direito, paguei trezentos e cinquenta moedas, Mohamed. O nosso zagueiro esquerdo, Bolanos, paguei duzentas coins. Nosso lateral esquerdo, Enidou, paguei duzentas coins. Aí a gente vem aqui agora para o nosso ponto esquerda, que é o meio esquerda, e deu só o filé, quinhentas coins só, Azibaguê. E vocês vão pausando aí o vídeo, galera, e vão vendo aí, beleza? As cartinhas aí para vocês ir comprando. Algumas não estão tão caras, algumas o mercado inflacionou, né? A galera está querendo fazer um tradezinho aí em cima delas. E isso é bom, porque movimenta o mercado. Rivero, duzentas coins. Nosso volante, que é meio de campo aqui. Já esse meio, paguei só dois. Só duzentas coins, galera. Olha o brinque. Duzentas coins só. Vamos para o nosso meio direito aqui, ó. O duro, mais duzentas coins. O nosso atacante, Paul, né? Vamos chamar Paul mesmo, duzentas coins. E o outro atacante, Faustin, duzentas coins. Somando rapidinho aqui por cima, galera. Eu gastei muito pouquinho nesse desafio, ó. Oitocentos e cinquenta coins. Mil cento e cinquenta. Mil e quinhentas. Mil e setecentas. Mil e novecentas. Dois mil e cem. Dois mil e trezentos. Dois mil e quatrocentos. Dois mil e novecentos. Três e cem. E três e trezentos. Então, por três mil e trezentos coins, a gente fez o desafio. Completou o elenco. Não precisa de ter lealdade, ó. Está tudo branquinho aí os escudos. Então, um pacote só jogadores. Vamos enviar. Que é para a gente já ir logo para o outro. Beleza? Um seis desafios montados. Um pacote só jogadores. Já, já a gente vai abrir tudo. Agora a gente vai, galera, para o desafiozinho também. Que eu já tinha umas cartinhas aqui. Beleza? Que é do Tigres, o Nam versus o América. Uma recompensa é um pacote de prata. Ó, vocês podem notar que alguns aqui eu já tinha, né? Só precisei comprar mais quatro. Então, não gastei tanto. Beleza? Então, vamos aqui para o nosso goleiro. Fernandes. Paguei quinhentas coins. Lateral direito era primeiro dono. Mas vamos dizer o nome dele. Guzman. Beleza? Vamos pausando aí. O zagueiro Pimentel. Primeiro dono também. Esse pode estar um pouco mais caro. Porque ele é da América, viu? Setecentas coins. Paguei aqui no Torres. Zagueirinho aqui de bronze. E mais setecentos e cinquenta coins. Paguei no Rodrigo aqui, lateral esquerdo. O volante eu acho que já era nosso. Hugo Cid. Dá uma procurada aí. Vê no mercado. Vê se tem coisa mais barata. Álvares. Primeiro dono. O Abraham eu paguei setecentos e cinquenta coins, galera. Dá uma cartinha boa aí para a trade. Primeira direita aí. Barra. Primeiro dono. Na América também. Ainda é só um pouquinho caro. Orozco. Primeiro dono também. Já mandei-se embora o Maicon Leite, né, galera? Cinquenta coins aí. Eu já tinha comprado ele. Então vamos ganhar aqui o nosso pacote de prata de jogadores. Beleza? Nosso próximo desafio é o Vitória Guimarães versus Braga. Galera, dá muito trabalho fazer esses desafios. Então, se você puder deixar o seu like, já ajuda demais aqui o canal do Paul Loga, beleza? Pele Games agradece o seu like, o seu comentário e o seu compartilhamento. Tenho visto que vários vídeos meus estão sendo compartilhados. Isso é bom para o canal, galera. Porque isso leva o nosso canal muito mais além, beleza? Então vamos aqui. Não precisava também de lealdade, né? Jogadores aqui do Vitória Guimarães mais o Braga 1. Jogadores de Portugal tinha que ser 11. Jogadores de ouro no mínimo 8. E entrosamento do time 85, hoje no elenco. Então vamos lá para o nosso eleco montado. O goleiro eu paguei 900 coins. É o Antônio Felipe. O lateral direito é o Cedric. Paguei 950 coins. O nosso zagueiro é o Daniel Carriço. Está bom para trade também ele aí, beleza? Aqui é bom que a gente já vai dizendo o que está prestando para trade. Hoje, 21 de janeiro, sábado. 1.500 coins, paguei no Carriço. Outro zagueiro aqui é o Santos. Paguei 950 coins, galera. O lateral esquerdo era o primeiro dono, mas eu acredito que deve estar na casa dos 400, 500 coins aí também. Um ótimo jogador para trade aqui, ó. Veloso. Estou tentando trade com ele no bid e não está dando. Então vamos tentar sniper esse carinha. Está saindo a 1.400 coins mais ou menos. Eu consegui essa aí por 1.300. Mas você consegue ele até por 1.100 coins, 1.000 coins ali. Dependendo do que o cara não estiver sabendo. E você faz um trade aí excelente com ele, beleza? Nosso ponto esquerdo aqui, que é um meio esquerdo, foi o Jota. Paguei 500 coins, ó. O meio de campo que é meio, paguei 1.000 coins, André Martins. Outro meio de campo que é NC, né? Aqui na posição, paguei 1.200 coins, Manuel Fernandes. Esse aqui também é bom para trade, galera. Ó, Gelson Martins já foi melhor, mas ele ainda está legalzinho. Pelo menos por enquanto dá para fazer um trade bom com ele. Paguei 900 coins. E aqui eu também botei o meio direito, né, galera? A gente precisava de um jogador do Braga aí, ó. Paguei 1.300 coins. Então ficou um pouquinho mais salgado esse desafio. Eu não vou somar, que é para dar tempo a gente terminar logo, beleza? Não ficar um vídeo tão grande e tão chato. Ganhamos aí a nossa recompensa, um pacote de ouro prêmio. E por último agora, galera, a gente vai fazer o desafio do Vila Real com Valença. Esse já deu um pouco mais de dor de cabeça, que a galera aqui estava um pouco cara. Mas é um pacote de ouro, prêmio Jumbo, né, galera? É um pacote bom aí, se não me engano, é de 45k, né, o prêmio Jumbo. Ou é de 50k, não sei. Então vamos lá, o Xô, meu primeiro jogador aqui, o goleiro. 900 coins. Falar os requisitos, ó. Jogador do Vila Real, mínimo 1. Jogador do Valença, mínimo 1. Jogadores da Liga, Santander, tinha que ser 11. Raro tinha que ser, no mínimo 3. Classificação no time, 79. Entrasamento, 90. Aqui, galera, eu não usei a lealdade, porque eu dei um jeito. Lá em cima tinha lutado um goleiro, não deu certo. Peguei o ponto esquerdo lá e resolvi. Aqui é um goleiro, ó. Beleza, o nosso lateral direito aqui, Mariano, tá muito bom pra trade também. Você compra ele a 800 coins e vende a 1.100, 1.200, beleza? Isso no Bainal, galera. Snipeando, hein? FIFA 17 tá muito pra snipe agora, né? Aí o Mende aí, ó. 400 coins, paguei. Nosso zagueiro. Outro zagueiro aqui é o ABDNU. ABDNU. 1.100 coins, paguei nele. Também dá bom pra trade. Mesmo esquema. Pega 800 e vende a 1.100. Goleirão aqui do lateral esquerdo, Camene. Paguei 650 coins nele. Nosso meio de campo aqui é o Javi Fuego, ó. Paguei 500 coins nele só. Baratinho. Nosso meio aqui é o Gomes. Ele não era meio, ele é MC. Eu tinha uma cartinha aqui de entrosamento aqui, me tinha nele e já era. 800 coins. Volante aqui, 400 moedas. Eu paguei só no Petros. É outro meio de campo que não precisa mexer, né? Ainda bem. Quando não der, galera, aí vocês vão e vê se dá pra trocar a posição do jogador, beleza? Joaquim, paguei 750 coins. Muito bom também. O nosso atacante aqui, ó. Que tinha que ser do Vila Real. Paguei 800 coins. Sansoni. A galera não tá se ligando, mas... De repente você pode fazer uns trezinhos e vão também com ele. E esse foi o ponto esquerdo que foi meu Coringa, né? Evitou de eu fazer aquele bugzinho lá. 1200 coins eu paguei nele. É o Castro. Pra poder dar link aqui com o Camene. Beleza? Então, desafio concluído. Pausem o vídeo aí pra vocês verem quem são os caras. Beleza? Preste atenção nas posições. Qualquer coisa, troca a posição. E é nóis, moçada. Vamos lá. Recebeu o nosso Messi, o nosso Cristiano Ronaldo, o nosso Ibrahimovic e o nosso Neymar, beleza? Quem sabe não é hoje, né, galera? Que a gente fica rico de vez aqui no FIFA 17. Grandes confrontos completo. Um pacote de ouro, prêmio de jogadores e mais mil moedas. Galera, tô com um time monstro aí pra tentar a classificação. Pra Weekend League dessa semana, né? Que foi adiado pra próxima, né? E tô louco pra começar a jogar. Por isso que eu já fiz aqui o desafio. Cedinho já. E vou mandar logo pra vocês aqui. Que agora eu vou focar, beleza? Na classificação. Tudo indica que talvez eu faça uma livezinha ainda hoje. Se não fizer, aí só Deus sabe quando. Porque final de semana sabe como é que é, né? A patroa tá em casa, tem que dar atenção a ela. Então, vamos lá. Ver aqui os nossos pacotes. E ver o que é que vai vir. Torçam por mim, galera. Vamos começar logo aqui pelo de prata. Não vai dar o caute do prata, né? Vai ver uma cartinha de repente aí, ó. A Laika. De certa forma, tem uma cartinha aqui da Liga Nós, né? Pra fazer o desafio de montagem de elenco. Tem uma galera boa aqui. Beleza? Acho que eu vou mandar todos pra lista de transferência. Vou marcar tudinho aqui. Se eu ver que tem algum valendo alguma coisa, eu já vendo tudo. Vou dar todos pra lista de transferência. E agora, galera, pacote ouro prêmio. Só jogadores. Oro prêmio jumbo. Oro prêmio de jogadores. Vamos abrir aqui esse ouro prêmio, né? Ver o que é com rasa de trás pra nós. Vamos lá, torçando todo mundo. Não teve bandeirinha. A bolinha foi mais ou menos. É, o ponto é direito. O Fegoli. Beleza, Fegoli. Galera, eu vou botar pra vender tudo, mano. O que eu puder botar pra vender, eu vou botar pra vender. Eu tô precisando de pões aí. A gente ficou quase que pobre, né? Apesar de que eu vendi muita gente. Então, vou aproveitar. Opa, cartinha de âncora aqui vai pra vender, hein? Eu não vou vender essa aqui, mano. Porque como eu quero ir pro desafio. Eu quero participar do Seng Lick. Se Deus quiser, vamos classificar. Então, eu não vou vender ela, não. Ficar com ela aí, beleza? Vou dar os marcados pra gente transferir essa. O resto da galera, mano, pro meu clube. E aqui na venda rápida. Se fosse um ouro raro, a gente não tava pra vender 400 cões, né? Eu fiz com um de ontem aí, deu certo. Então, vamos lá. Pacote ouro prêmio de jogadores, pacote ouro prêmio Jumbo e pacote só jogadores. Vamos abrir o nosso pacote ouro prêmio de jogadores, galera. Torcei por alguma coisa, não teve ao caute. Mas a bolinha é um pouco grande. E é um zagueiro. Tubaia. Martínez. 84. Serve pra um da ME. Eu já tenho o Martínez, se eu não me engano. O Eluston aqui também, ó. Uns carinha aqui, pra dar pra fazer um dinheirinho extra. Veio o Eder também, né? Eu já tinha comprado eles dois. Deixa eu ver aqui o Martínez. Se é o mesmo. Quando eu sei se é o mesmo. Quando eu enviar ele pro clube. O outro aí negociava, tá vendo? Então não compensa. Eu deixo o outro lá. E mando esse aqui. Pra lista de transferência. Da mesma forma, eu faço com o Eder. Eu já tenho um lá. O Eder, eu tenho certeza que eu comprei. Esse aqui, como é primeiro dono. Porque eu tirei ele no pacote. Eu mando ele pro clube, entendeu? A gente vai enviar o clube, ó. Enviar o clube. O outro eu coloco na lista de transferência. Já, já. Eu vendo ele. E também, colocar na lista de transferência. Essa galera toda, né? Eu vou mandar pra lista de transferência, né? Vamos marcar eles aqui. E ver se estão valendo alguma coisa, né galera? Enchei minha pilha lá de lista de transferência. Pra vender a galera e ganhar um dinheirinho extra. O nosso terceiro pacotinho aqui. É um pacote de ouro prêmio Jumbo. E um pacote só jogadores, galera. Vou abrir esse aqui de só jogadores. Pra ver se vem alguma coisa. Não teve all-caute. Bolinha mais ou menos grande. Não foi ouro raro. O atacante, o Dzeko. Quero dizer que tá fraco, né mano? Eu nunca gostei dele. Ele agora tá mais fraco ainda, né? Perdeu a cartinha ouro rara, né? Mas tem uma galera aqui. Quem sabe a gente não vende e faz umas cões. Não é isso? Então vamos lá. Mandar tudo pro clube. Mas perdão, galera. Porque eu não tô conseguindo. Não é nem questão de conseguir. É que eu não sei editar os vídeos. Então vocês vão ter que ver tudo. O que eu tô fazendo com as cartas, beleza? A nossa última esperança. A última é o que morre. O nosso Neymar. O nosso Ibrahimovic. O nosso Robin. O nosso jogador perfeito pro nosso time. Vai vir aqui agora nesse pacote de ouro prêmio Jumbo. Torcendo os dedos. Não teve o caute. Bolinha não foi tão grande. Não é todo dia que é dia de santo. Mas é onde ser a finha do Barcelona. Beleza? Eu tô focando, galera, em vender tudo. Que é pra mim conseguir um dinheirinho bom aí. Ó o Wendel. O Wendel veio aqui. Conheci um dinheirinho bom aqui pra gente fazer. Né? O nosso time perfeito. Beleza? Não veio muita coisa aqui, mano. Mas quase que nada aqui me serve, né? Só uns contratos mesmo que a gente usa. E é isso aí. O resto eu vou mandar aqui. Pra vender logo. Beleza? A palestra de transferência. O resto eu mando pro clube. E o chinesinho aqui pega o beco. Foi isso aí, galera. Acabou o nosso desafio. Né? Agora eu vou concentrar aqui em jogar aqui pra ganhar essa Weekend League, né? Ontem eu cheguei perto, velho. Cheguei na semifinal. Vou mostrar meu time aqui pra vocês que eu vou jogar essa Weekend League. Eu tô com dois times, na verdade. Aqui eu tinha feito esse elenco aqui, caso não dê certo lá. O esqueminha lá. Mas eu só tolo com dois elencos. Um elenco, né? Um elenco titular e um elenco reserva. Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu tive uma ideia. Eu vou mostrar o time pra vocês. Não sei se ainda é hoje. Mas... Num próximo vídeo. Beleza? Vou tentar me classificar. Se der tudo certo. Mostrar a vocês o time que eu me classifiquei. As táticas personalizadas que eu usei. Que um inscrito pediu. Beleza? E... O nosso time pra... Put Champions. Tranquilo, pessoal? Então é isso aí. O negócio tá ficando bom. Vai dar certo. Obrigado você que assistiu até agora. Desculpa aí. O vídeo ficou um pouco longo. A gente fez os quatro desafios. Tranquilo? Então fiquem com Deus. Um ótimo final de semana. Curtam. Muito. Beleza? Sem querer rolou ali um elenco. Ninguém viu. Ninguém viu. Curtam muito. Aí é nóis. Eu sei que muita gente vai pausar pra ver o elenco. Mas não sabe se esse é o titular ou não. Tranquilos? Então é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus aí. E... Até o próximo vídeo. Deixa teu like. Compartilha. E me segue na Zuba, hein? Segue na Zuba que vai ter bastante live lá ainda. É nóis, então. Valeu, molecada. E aí